Olá galera, meu nome é Alessandro, estou aqui com um equipamento aqui na bancada Esse é um equipamento que detecta massa metálica e ele faz os cálculos a respeito do tempo de permanência dessa massa metálica sobre as bobinas que formam um campo magnético na qual a gente passa uma massa metálica aqui sobre ela, são duas bobinas ela vai fazer a interpretação dessa massa metálica sobre as bobinas o que eu quero passar aqui para vocês é que esse equipamento chegou aqui na bancada com um problema de não enviar as informações a respeito da detecção da massa metálica sobre as bobinas então fazendo uma análise aqui, quero passar para vocês aqui o seguinte aqui desse lado de cá, o processador está enviando as informações via TX TX de transmissão essa informação, eu fiz a medição aqui com o osciloscópio essa informação estava chegando aqui no isolador galvânico um transmissor isolador duplo, porém as informações via TX estavam chegando no isolador as informações RX estavam indo para o processador, ou seja, o outro lado estava respondendo porém esse sinal TX, que do outro lado sai RX, que ele vira um receptor a gente não tinha essa informação e o TX do outro lado estava sendo enviado e ele aparecia do lado de cá, como RX então a princípio suspeitei do componente mas na hora que eu fiz um teste na giga aqui, enviando um sinal para ele ele refletia o TX do lado de cá, ele refletia a gente tinha esse sinal, então já percebi que não era problema no circuito integrado no integrado, que é um ISO 382 fazendo uma avaliação, esse equipamento é novo esse equipamento foi enviado lá para a empresa na qual ele pertence novo, e quando foi para campo o equipamento não funcionou não acionou a carga na qual ele tinha que acionar com essas informações na hora que eu fui fazer uma análise detalhada eu descobri que lá na linha de montagem esse D21, foi soldado de forma invertida no circuito ele está aqui, esse diodo é esse daqui aí eu fiz a inversão coloquei ele na polarização correta e na hora de fazer os testes aqui o equipamento funcionou perfeitamente então só era esse o problema eu queria passar para vocês essa informação a respeito de como que funciona o sistema RS485 está aqui que ele trabalha com o sinal RX e TX aqui está para vocês as informações que eu obtive ali no osciloscópio o sinal TX ele manda, é um sinal de 5 volts constante e quando o processador envia os dados aparece esse pacote de informação aqui no gráfico do osciloscópio e do outro lado, essas informações aqui TX, do outro lado do isolador aqui ele vai aparecer dessa forma ele está nível zero e quando ele o isolador recebe esses dados aqui esse pacote de informação ele transfere para o outro lado subindo o nível alto subindo para nível alto era zero, passou para nível alto o TX é um nível alto e quando é aplicado o pacote ele cai para zero ou seja, aqui viram informações, dados trafegando nos condutores e é isso aí queria só passar essa informação para vocês se vocês gostaram do vídeo dá um like aí para ajudar e se inscreva no canal também que vai ajudar bastante eu vou estar passando bastante informação para vocês aí ok? agradeço, um abraço e aí Obrigado.